No estudo feito pelo Ministério, Teresina apareceu entre as capitais com o menor número de pessoas obesas ou pessoas com sobrepeso. O número de teresinenses com quilinhos a mais cresceu 44%, deixando a capital na 25ª posição do ranking. Aqui, a população obesa aumentou 12%, deixando Teresina na 26ª posição. O problema atinge tanto a população masculina quanto a população feminina. Em 2006, eram 47,2% dos homens e 38,6% das mulheres que sofriam com o problema. Agora, estas proporções subiram. São 52,6% e 44,7% respectivamente. Em Teresina, o percentual de homens obesos é menor do que o de mulheres. 11,3% dos homens estão fora do peso ideal. 14,2% das mulheres estão brigando com a balança. Especialistas afirmam que os jovens são os que mais sofrem com os quilinhos a mais. O estilo de vida dos jovens é cada vez mais sedentário, má alimentação. Correria do dia a dia, as pessoas não têm mais tempo para se alimentar, às vezes com mais fast food, comidas rápidas. O nosso estilo de vida vai mudando e a alimentação acompanha esse estilo de vida. O governo agora está executando planos para combater a doença. Entre as ações, o Ministério firmou acordo voluntário com a indústria alimentícia, que prevê a diminuição de sódio em algumas categorias de alimentos, como o pão francês, a massa instantânea e a maionese. Este educador dá dicas de como combater a obesidade. Três vezes na semana é o mínimo que poderia fazer, mas como você, com o passar do tempo, você deve aumentar essa frequência, deve ter cinco vezes na semana para você fazer e atividades moderadas de meia hora a uma hora, para que você tenha efeito significativo da peça, da perca da massa gorda. E a nutricionista diz como o mal pode ser evitado. O mais difícil de perder peso é você ter que mudar seu estilo de vida. Quem é sedentário tem que mudar a qualidade física. Quem come mal tem que mudar a alimentação. Quem tem problemas emocionais tem que procurar um psicólogo para atuar junto com a alimentação. E às vezes, se for o caso, até o médico entrar com o medicamento, dependendo de cada caso.